Olá, meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou te mostrar as peças de frio de brechó da minha mãe, tá bom? Vem comigo! Então, amores, no vídeo de hoje eu vou te mostrar as peças de brechó de frio da minha mãe, tá? Todas essas peças são de bazar, de igreja, tá bom, gente? Se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o seu like, inscreva-se no canal, ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação de vídeo novo, tá bom, gente? E comenta aqui embaixo qual dessas peças você mais gostou, tá bom? Vamos lá pra primeira peça. Gente, essa blusinha aqui, pasmem, essa blusinha aqui foi um real, gente, no bazar de igreja. Olha como ela é bonitinha, ela é tipo uma lã, né, uma lãzinha, tá? Ela tem a gola alta, ó, ela é vermelha, ela tem uns tipo uns fiapinhos, gente, saindo, né? Mas é da blusa, tá? Ela é muito bonitinha, ela é bem quentinha, tá bom? Você, se você usar uma blusa por baixo, vai ficar mais quentinho ainda, tá? Essa é da minha mãe, eu não sei que tamanho é, gente, eu vou tentar ver aqui, mas, é, gente, não tem. Mas eu acredito que ela vista um AG, tá? Muito bonitinha, tá bom? Vamos para a próxima. A próxima peça também, na verdade, gente, essa aqui foi R$2,00, tá? E essa aqui também, não sei se eu falei para vocês, tá bom? Eu vou deixar passando o preço na tela, tá? Essa aqui também foi R$2,00, tá bom? Olha que linda que ela é. Ela tem essa manga aqui, mil três quartos, né? Olha que linda. Tá? Muito bonitinha, tá bom? Ela tem esse detalhe aqui, ó. E esse desenho dela também é muito bonito, ó, tá bom? Essa blusa também, eu acho que ela vai exagerar também, tá, gente? Todas essas foram de bazar de igreja. Essa daqui foi R$2,00, tá? Ela é um verde mais escuro, né? No vídeo parece que é um verde claro, não, mas ela é um verde bem escuro, tá bom? Vamos para a próxima peça. Gente, esse casaquinho também foi R$2,00, tá? Ele é bem grosso, tá bom? Ele é preto, né? Só que ele é uma manga três quartos, tá vendo? Tem a golinha, ó. Tem os botãozinhos para você botar se você quiser, tá? Atrás é assim, bem simplesinho, né? Esse casaquinho, gente, ele é mais curtinho, né? Como vocês podem ver aí, ó, ele é tipo um croppedzinho, tá? Deixa eu olhar aqui. É tamanho G dessa marca aqui, gente. Damer. Eu não sei se você conhece, mas é tamanho G, marca Damer, tá? É um casaquinho curtinho, muito bonitinho, por sinal, né? R$2,00. Gente, pasmem. Olha agora esse blazer. É um blazer feminino, tá? Ele foi R$2,00 também, tá bom, gente? Ele tá inteiraço, ó. Ele por dentro, ele tem esse material, né? Como um blazer comum. Deixa eu ver o tamanho. Tamanho 46, tá? Gente, se vocês conhecem essa marca, me digam nos comentários. Natália Grando. Natália Grando. Se vocês conhecem essa marca, me conta no comentário, tá? Quero saber se há alguma marca de luxo aí, tá bom? Ele é um blazer feminino, tá bom? Bem bonitinho. R$2,00 de bazar de igreja. Ele tem... Ai, gente, eu pensei que tinha ombreira, mas não tem, ó. Ah, não tinha. Tinha ombreira, mas a minha mãe tirou. A gente não gosta muito de ombreira, nem eu, nem ela, né? Ela tirou, tá bom, gente? Ó, tá perfeito ele, gente. R$2,00. Como, né? Como? Fica a dica pra você. Procura bazar de igreja. Vai atrás de um brechó na sua cidade. Vale muito a pena. Se você procurar, procurar, você vai encontrar peças boas, tá bom? Vamos para as pecinhas de R$1,00. Pasme. Gente, essa blusa aqui, vocês vão ficar chocadas, porque essa blusa, eu acho, gente, que ela é da Riachuelo. Ó, blu steel. Ela é tamanho M, tá? Me corrijam aí se não for da Riachuelo, mas eu acho que é, tá? Ela é de manga comprida, ó. Manga comprida. Ela é como se fosse um rosinha, sabe, gente? Tão linda essa blusa. Ela tem um comprimento, ela não é grandona, né? Mas ela tem um comprimento bom. Vou mostrar atrás aqui a vocês, ó. Muito bonitinha, né? Aqui do lado ela tem uma abertura, ó. Eu acho que é pra você usar com leg, né? Aqui atrás é mais compridinho, na frente é um pouquinho mais curto. Gente, que blusa linda. Eu acho que essa blusa é da Riachuelo. Blu steel deve ser Riachuelo. Ou reina, né, gente? Eu não sei. Eu fiquei chocada quando eu vi essa blusa. E minha mãe comprou por R$1,00. Tá? Vamos para a próxima. Olha que linda essa blusa. Eu tenho... Eu acho que eu tenho uma parecida, gente, com essa. Só que ela comprou o primeiro, né? Essa daqui. E depois eu vi uma parecida com essa e comprei pra mim, tá? Tá até nos vídeos das minhas blusas de frio mais grossas, tá bom? Fica o recado pra você. Quando terminar esse vídeo, vai ver lá minhas blusas de frio mais grossas de brechão, tá bom? Só vai depois terminar o vídeo, tá? Vamos lá. Essa blusinha aqui, ó. Ela é bem grossa, tá bom? Manga comprida. Ela tem esse desenho da blusa, né? Olha que linda, gente. Muito bonitinha. Essa cor é como se fosse um rosa antigo. Gente, a luz escandeou meu olho. Essa blusa é como se fosse um rosa antigo, tá? Bem bonitinha. Ela é de gola alta, ó. Bem quentinha. Tá bom? Atrás ela é assim, ó. Simplesinha. Ela tem o tamanho bom, né? Dá pra você usar com legging e tal. Muito linda. Um real, gente. Um real. Valeu super a pena, não é? Vamos lá. A próxima blusa também foi um real, tá? Essa daqui é muito, muito, muito grossa, gente. Ó. Ela tem a manguinha curta, né? Tá bom? Aqui ela tem um cordãozinho pra você puxar. Deixa eu ver a... Gente, eu acho que é Reni... Reni é o Riachuelo, né? Blue Steel, ó. Blue Steel. Só que essa aqui é tamanho P. Porém... Gente... Olha o tamanho dessa blusa. Ela, obviamente, é um G, né? Tem escrito P ali, mas é um G. Olha que linda que ela é, hein? Ela tem um tamanho bom também, ó. Aqui atrás ela é simples, tá? Tá bom? Gente, porque eu fico... Eu fico curiosa porque Blue Steel é... Deve ser Riachuelo, gente. Um real. Por Deus. A gente tinha que levar, não é mesmo? Olha que linda que ela é. Muito bonitinha. Usar uma blusa branca por dentro vai ficar lindo, né? Vamos ver a próxima peça. Gente, esse casaquinho aqui... Ele foi um real, tá? Ó. Ele dentro, ele é acolchoado. Tá bom? Deixa eu ver aqui, marca aí. Deixa eu ver o tamanho. Gente, não tô dizendo tamanho. Não, tem aqui, ó. Tamanho M. E essa marca... Guiducci Jackets. Não conheço. Se você conhecia aí, comenta nos comentários, tá? Ela tem essa... A parte de dentro é fofinha, ó. Tá? Muito bonito esse casaco. Tá bom? Ele faz aquele estilo... É... Jaqueta mais... É quentinha, assim, mais... Cheinha, né, gente? Tem um bolso aqui, ó. Um bolso aqui. Tá? Muito lindo esse casaco. Ele é um pouquinho curto, assim, mas... Dá pra usar normalmente, tá bom? Foi um achado, né, gente? Um real, um casaco de frio, né? Então... Fica a dica pra você encontrar um bazar na sua cidade, um brechó e aproveitar, tá? Vou mostrar... Gente, esse casaquinho aqui, ele foi cinco reais, tá? Os próximos que eu vou mostrar agora são cinco reais. Olha que lindo. Esse... Se eu não me engano, gente, esse casaco aqui, ela comprou no brechó aqui perto de casa, tá bom? Olha que lindo. Esse aqui é bom pra usar no outono, né? Primavera, tá? Ó, manga comprida. Ele é tipo... Como se fosse um animal print, né? Só que marronzinho, ó. Begezinho, né? Marron não. Tá? Atrás é assim, ó. Tem os botãozinhos se você quiser fechar. Ele é como se fosse um cardigan, né, gente? Pra você usar assim no outono, primavera. Bem lindo, cinco reais. Vamos para o próximo. Esse casaco aqui foi no bazar de igreja. Esse casaco aqui é grosso, gente. Muito grosso, tá? Ó. Ele foi cinco reais também. Ele é bem grosso. Vou mostrar pra vocês dentro, ó. Ele é como se fosse uma pelúcia assim, sabe? Ele tem um bolso. Ó, um bolsinho aqui. Um bolsinho aqui, tá? Tem os botãozinhos se você quiser fechar. Atrás ele é assim, ó. Ele é bem... Ele é maiorzinho que os outros, tá? Ele é muito bonito. É um rosa com as estampinhas pretas, ó. Ele é bem bonitão, tá? Ele é grosso também. Dá pra você usar com uma blusa de gola alta. Vai ficar muito bonito, né? Bem grosso ele. Lindo, lindo todo. Tá? Eu acho que ele é tamanho G, gente. Não tem etiqueta aqui. Ah, peraí. Tem etiqueta aqui, ó. É tamanho G da marca Chique Bela. Não conheço, gente. Ó, se vocês conhecerem, Chique Bela, tamanho G. Tá? Lindo. Bem boneco esse casaco, né? E esse casaco, gente, esse aqui foi 5 reais também. Esse é o último, tá? Olha, ele é bem grandão, gente. Olha. Ele praticamente vai até o pé. Porque minha mãe é baixinha, né? Então, casacos assim, fica bem grande nela, né? Ela não tinha casaco comprido pra usar em casa. E aí a gente achou esse. Na verdade, gente, esse casaco aqui, a gente comprou pro meu irmão, né? Só que ele não gostou muito, né? Aí a minha mãe acabou ficando com ele, tá? Ele é tamanho G, ó. Ericas. Não conheço essa marca, tá bom? Ó, ele é bem comprido. Tá? Aqui dentro ele é assim, ó. Tá vendo? Ele é bem quietinho também. Ele tem os botãozinhos aqui, ó. Tem bolso aqui. Bolso aqui. Tá? A minha mãe colocou um elástico na manga pra ficar mais fechadinho, né? Por causa do frio. E atrás ele é assim, ó. Simplesinho. Mas ele é bem grandão, gente, ó. Bem grandão. Ele tem ombreiras. Deixa eu mostrar de perto pra vocês, ó. Ele tem ombreira aqui, ó. Ele é... Ele é... E é um casaco... É um casaco de brechó, gente. Olha. Pasvem. A qualidade desse casaco, tá? E a gente comprou no bazar da igreja, tá bom? Gente, então esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, já deixa o seu like, tá bom? Inscreva-se no canal. Ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação do vídeo não. Tá bom, gente? Fiquem com Deus. Um beijo. Tchau.